Entre os decretos assinados pelo novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tem um que estabelece a retomada do fundo da Amazônia. Inclusive, o Capobianco falou na entrevista sobre essa retomada e que ele acredita que vai sim auxiliar no combate do desmatamento, ao desmatamento e também no desenvolvimento sustentável na região. Veja só. Então, a primeira providência do presidente Lula, no dia 1º de janeiro de 2023, foi de assinar o decreto restabelecendo o comitê de programa do fundo da Amazônia, que tinha sido paralisado anteriormente. E agora, no dia 15 de fevereiro, nós já vamos ter a primeira reunião desse comitê, que é o comitê chamado COFA. Essa reunião terá como objetivo dinamizar o fundo, restabelecer todos os procedimentos para que nós possamos rapidamente retomar as ações de fiscalização, de apoio aos projetos produtivos, de todas as ações e programas que estavam paralisados no fundo da Amazônia. O fundo da Amazônia não é um fundo de financiamento de fiscalização. Ele também apoia a fiscalização, mas ele é mais do que isso. Ele é um fundo que visa financiar iniciativas de mudança do modelo econômico, ou seja, de sair do modelo predatório para o modelo sustentável. Então, ele visa financiar ações positivas de conservação de florestas, de uso racional de florestas, de recuperação de áreas degradadas, de criação de SAFs com sistemas agroflorestais, de promoção da integração lavoura-pecuária-floresta, que já se mostrou extremamente positiva para o produtor rural, porque você reduz emissões de gás de efeito estufa, que permite, inclusive, captar recursos no mercado de carbono, e, ao mesmo tempo, você recupera solos, aumenta a produtividade. Ou seja, há uma enorme janela de oportunidades para que nós tenhamos uma transição na Amazônia do modelo predatório para o modelo sustentável, usando bem o solo, usando bem a nossa capacidade produtiva, recuperando áreas degradadas, recuperando pastagens degradadas, que podem ser muito melhor utilizadas, aumentando não só a quantidade de bovinos por hectare, mas também transformando algumas dessas áreas em áreas de produção agrícola. Então, tem uma gama enorme de oportunidades. E o Fundo da Amazônia está aí para isso, para investir nessas novas oportunidades, bioeconomia, inclusive, o uso de ativos florestais. Estamos muito animados com isso, são recursos significativos, e mais do que os recursos que estão lá. Vários países já têm procurado o governo brasileiro, sinalizando o interesse de também contribuir para o Fundo da Amazônia. Então, o Fundo da Amazônia poderá ser, no curto prazo, um fundo muito significativo de investimentos na transição econômica na Amazônia. Samanta, qual a sua avaliação, por favor? Ai, meu Deus, Salema. Olha, é claro que recursos internacionais, e aqui a gente tem que deixar também claro o seguinte, quando esses países investem no Fundo da Amazônia, não se trata de um empréstimo, se trata de uma doação. O Brasil não precisa devolver esse dinheiro, é um dinheiro que eles colocam aqui. É muito positivo, como o Capobiano falou, ajuda na fiscalização, mas ensina aquelas pessoas a produzirem de uma nova forma, é lindo. O que precisa? Transparência. Esses projetos, eles precisam ser auditáveis. O que acontecia, o que despertou toda essa polêmica do Fundo da Amazônia, que levou ele a ser suspenso pelo governo passado, é que os projetos não eram auditáveis. Não tinha um processo de escolha de uma ONG, ou de um movimento para fazer aquele trabalho, que fosse transparente o suficiente para dar essa confiabilidade. E aí acabou gerando toda aquela dúvida. Então, sim, a gente é a favor do Fundo da Amazônia, ninguém aqui está falando que é contra receber recursos de graça. Duas coisas para olhar. Transparência, possibilidade de auditar e tudo isso, uma transparência inquestionável nos projetos e onde está sendo aplicado esse fundo. E a segunda coisa, é se há contrapartida por parte daqueles que estão investindo. Não sejamos ingênuos, o mundo todo sabe que a Amazônia é riquíssima, principalmente em minérios, e a biodiversidade pode ter ali a cura do câncer, ou a fonte da juventude, vamos falar aí de cosméticos, de fármacos, que são realmente recursos muito importantes e que despertam o interesse da comunidade internacional. Que nosso fundo Amazônia não seja um fundo que possibilite qualquer tipo de segunda intenção pelos países que estão doando para ali. Sendo assim, Salema, está tudo bem. Vamos apoiar o fundo Amazônia com transparência e sem contrapartida para os países que doam. Meios de fiscalizar são vários existentes. As tecnologias estão aí, e tanto o controle interno quanto o externo deve existir para justamente se os recursos estão sendo bem aplicados. Agora, Samanta, o Cadastro Ambiental Rural voltou a ser de responsabilidade da área de meio ambiente no novo governo. A pasta havia sido transferida para a agricultura no início ali da gestão Bolsonaro. Segundo o Capobianco, o retorno do CAR ao Ministério do Meio Ambiente é uma reparação do equívoco da gestão anterior. Veja o que ele falou. O retorno do Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério do Meio Ambiente era uma questão central e foi feita logo no primeiro dia de governo. A vinda do Serviço Florestal Brasileiro traz o Cadastro Ambiental Rural de volta para o Ministério do Meio Ambiente, onde ele surgiu. E, conforme a própria lei estabelece, o Código Florestal, é de responsabilidade do sistema ambiental. Então, nós estamos reparando o equívoco cometido na gestão anterior. Não haverá nenhuma solução de continuidade, ou seja, nenhum problema para o produtor rural. O nosso objetivo é que o Cadastro Ambiental Rural seja exatamente aquilo que ele foi previsto no Código Florestal, que é permitir que os produtores rurais tenham um sistema que comprove a chamada adimplência ambiental. Ou seja, que as propriedades rurais estão obedecendo a legislação brasileira estabelecida pelo Código Florestal e outras normas. Então, esse é o objetivo do CAR, que não muda. Evidentemente que nós vamos trabalhar muito para que o CAR seja acelerado no sentido de ter a chamada validação dos registros. É inadmissível. que esse cadastro ainda tenha uma parcela absolutamente insignificante de cadastros feitos e que foram efetivamente validados. Isso não é aceitável, porque isso prejudica quem? O produtor rural. A gente tem mostrado aqui que houve algumas falhas pontuais dos cadastros. Há ainda uma falta de participação de muitos produtores e tal. Mas é possível a gente acreditar que só a mudança de pasta vai se tornar eficiente o cadastro? Ou é preciso muito mais? Salena, eu vou deixar aqui uma reflexão para nós. O cadastro ambiental rural teve seis anos, depois do Código Florestal, teve seis anos de governo PT e quatro anos de governo Bolsonaro. Ou seja, vamos dividir essa culpa que eles não estão... Ah, é inadmissível que não estejam ainda analisados. Quando este cadastro foi para a pasta da agricultura analisar em um estado, que foi o estado de São Paulo, o ano passado eles fecharam 100% dos cadastros ambientais rurais do estado de São Paulo analisados. E agora eles já estão fazendo a regularização. Então, eu continuo com a opinião de que o Cádio devia ficar na agricultura. A comunicação é mais fácil de identificar os gargalos, as dificuldades. Tomara, realmente, que no serviço florestal, dentro do Ministério do Meio Ambiente, a gente consiga essa celeridade. Certo. Samanta, muito agradecido pelo nosso bate-papo. Eu acho que levar essas informações ao telespectador, numa análise do que aconteceu nessa semana, é muito valiosa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Salema. Boa noite para você, para a Raíssa. Boa noite a todos que estão aqui no Agromais e que continuem aí com a gente. O Agronoite tem muito Agronoite ainda. É isso. É isso aí, Samanta. Obrigada pela sua participação. Riquíssimo bate-papo.